Música Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A casa de Israel agora o diga Eterna é a sua misericórdia A casa de Arão agora o diga Eterna é a sua misericórdia Os que temem o Senhor agora o diga Eterna é a sua misericórdia Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia A mão direita do Senhor fez maravilhas A mão direita do Senhor me levantou A mão direita do Senhor fez maravilhas Não morrerei mas ao contrário viverei Para cantar as grandes obras do Senhor O Senhor severamente me provou Mas não me abandonou as mãos da morte Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Eterna é a sua misericórdia A pedra que os pedreiros rejeitarão Tornou-se agora pedra angular Pelo Senhor é que foi feito tudo isso Que maravilhas Ele fez a nossos olhos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Dá graças ao Senhor porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia